O Brasil é considerado o país das aves. Aqui já foram encontradas mais de 1.900 espécies. Nesta semana, milhares de observadores de pássaros estão concentrados no litoral do Rio de Janeiro participando do Festival de Aves de Paraty. A reportagem é de Marcos Landim. Priscila começou a fotografar pássaros há três anos. Ela já registrou mais de 400 espécies, algumas muito raras. Eu comecei a querer saber quem eram aquelas aves que eu fotografei. E não parou mais? Nunca mais. Durante os três dias de festival, 6 mil observadores de pássaros estão em Paraty tirando fotos, acompanhando exposições e oficinas. O objetivo é incentivar essa atividade que não para de crescer. Só nos Estados Unidos existem 45 milhões de observadores. No Brasil, as associações dizem que são 30 mil. São grupos variados, então não tem grupos só de adolescentes ou só de adultos. São grupos misturados, de pessoas de diferentes profissões, diferentes idades. A ave símbolo do festival é o formigueiro de cabeça negra. Durante 100 anos, a espécie foi considerada extinta, mas reapareceu aqui na região. Paraty é um ponto estratégico por causa das reservas, com mata atlântica preservada. A vocação de Paraty é muito para o turismo, mas também é muito ligada para a parte de observação de aves e de ter contato com a natureza. E as aves estão aqui e representam muito bem isso. Muitos observadores carregam equipamentos de som assim. Aqui tem gravado o canto de vários pássaros. É uma forma de se aproximar mais da ave. Olha que interessante. E é uma ferramenta bastante importante, né? É muito importante que a gente consegue trazer para os observadores espécies que geralmente ficam bem escondidas. O interesse dos observadores de aves varia bastante. Alguns gostam de gravar o canto, outros de organizar catálogos das espécies. Mas tem muita gente que quer apenas estar perto da natureza. Na verdade, o observador de aves coleciona figurinha. Então, ele gosta de ver quantas espécies ele já viu, quantas espécies ele já ouviu. Existem os mais diversos campeonatos. Tem gente que para o ano inteiro só para contar o maior número de espécies que consegue ver no ano. Então, tem um rol de espaço para todos os gostos na observação de aves.